Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? E agora vamos falar de contratações do Vasco, do nosso clube. Ontem tivemos o Vasco anunciando um reforço, um jovem jogador, uma joia que está saindo do nosso rival do Flamengo para vir jogar em São Januário. Trata-se do volante Cauê Cauã Moura, um jogador com muito talento, um jogador que também já tinha interesse de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Vasco acabou conseguindo convencer o atleta a se transferir, assinou um contrato até o mês de fevereiro do ano que vem com o Vasco, vai estar atuando inicialmente no sub-20, mas já sendo observado pelo Zé Ricardo para o time profissional, caso ele se destaque e venha ganhar uma notoriedade no time de baixo, pode já ser utilizado também já no Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogador ali que nasceu em 2024, de apenas 18 anos, atua como primeiro volante, mas também pode jogar ali como segundo jogador de meio de campo. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vasco, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente, e é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link, e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$ 5,00, e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$ 5,00, R$ 10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!